Girando o noticiário do Brasil às 6h46 em São Paulo. Quatro mulheres entre 18 e 19 anos foram presas por aplicar golpes e passando por funcionária de telemarketing. É uma quadrilha que pensou em tudo. Tinha musiquinha de espera, montaram uma central telefônica clandestina aqui na Zona Norte de São Paulo, usavam aplicativo de banco, tudo, tudo, tudo perfeito para enganar as pessoas. As pessoas enganaram muitos idosos aqui, muito idoso aqui em São Paulo. Elas diziam que o cartão da pessoa, presta atenção se você não foi vítima, hein? A polícia está procurando vítimas da quadrilha. Falavam que o cartão da pessoa estava com problema, mandariam o motoboy até a casa da vítima para pegar o cartão junto com a senha. E aí, na inocência, as pessoas davam a senha do banco e caíam no golpe. Põe no ar. As quatro mulheres que chegam na delegacia têm entre 18 e 19 anos. Elas são acusadas de integrar uma quadrilha que aplicava golpes se passando por funcionárias de telemarketing. O grupo montou um esquema de central telefônica dentro de uma casa no Perus, Zona Norte de São Paulo. No local, a polícia encontrou os notebooks, celulares e fones de ouvido que eram utilizados por essas mulheres para aplicar golpes. Através de investigação, já há um tempo, soubemos que hoje, em determinado local, lá no bairro de Perus, uma casa seria uma espécie de telemarketing, onde meninas, mulheres, estariam ligando para supostas vítimas de cartão de crédito, solicitando senhas para fazer transações bancárias. O falso telemarketing servia para obter cartões das vítimas e realizar saques e transferências bancárias. O alvo principal eram pessoas idosas. As golpistas ligavam para elas com a falsa informação de que o cartão delas estava com problema. Então, pegavam o endereço das vítimas e mandavam um motoboy até a casa delas para retirar o cartão com a senha. São idosos, pessoas que são vulneráveis. Então, pela capacidade que essas pessoas têm, essas meninas têm de telemarketing e de conhecimento, elas conseguem ludibriar as vítimas, fazendo com que elas fornecem a senha do banco. Elas, de um determinado momento, chamam um motoboy e vão até a casa dessa pessoa e retiram o cartão de crédito. Já com a senha, os motoboys fazem as transações bancárias. A quadrilha pensou em tudo. Gravações similares aos que os bancos usam e até música de espera eram usadas nas ligações para enganar as vítimas. Nos computadores aprendidos, tem software de bancos, de músicas de banco, de entradas de banco, que elas usam para justamente ludibriar. As quatro mulheres confessaram o crime, disseram que faziam ligações para todo o país. Agora, elas vão responder por estelionato e associação criminosa. Fecha isso, pelo amor de Deus. Vocês não querem falar da versão de vocês? Não, não, não. Não, 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 não. Será que é? A polícia já sabe que há mais pessoas envolvidas no crime e agora segue com a investigação para identificar o restante da quadrilha. Essa é uma quadrilha muito articulada, onde geralmente eles usam o telefone fixo. Então, cuidado quando receberem ligação de telefone fixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.